Pinchas, hoje já deu uma hora de live, então já vou entrar para por que os japoneses falam gozo, sabe, com tanta frequência quanto o shinokubi, ou seja, gozo para a cabeça de vaca, por que uso também esse termo com muita frequência? É o que eu estava contando, Pinchas, enquanto que para nós, quando a gente descreve um ser humano com uma cabeça de vaca ou de touro, a gente já imagina minotauro, no Japão acontece uma coisa parecida, só que para eles, o que vem na mente deles é um outro ser, vem para eles o gozo e o mezo, gozo, mezo, dois demônios poderosíssimos das portas do inferno budista, japonês e chinês, o gozo, cabeça de vaca, um demônio cabeça de boi, e o mezo, cabeça de cavalo, por isso que eu penso, quando os japoneses na sua antiguidade não tinham minotauro, eles tinham o gozo, então quando eu falo hoje em dia, descrevem um ser com cabeça de vaca, na hora não vem minotauro na mente deles, vem o gozo, esse demônio do inferno japonês, o inferno budista japonês. São guardiões do inferno, são os perseguidores também do inferno, são fortíssimos, em ocasiões são apresentados como gigantes, sabe, enormes, muito maiores do que até mesmo um prédio, terríveis, cruéis, e são os perseguidores daqueles que conseguem escapar do inferno, são levados ao inferno, mas tentam fugir, gozo e mezo, então com lanças e clavas de metal, perseguem essas almas e devolvem para o inferno. Naturalmente, o gozo e o mezo são mais alegóricos do que existentes mesmo, são demônios, né, de uma mitologia, do budismo. Por sua vez, tem mais um, viu, a Gozume, um personagem feminino, sabe, que é mais ou menos mencionado nas escrituras antigas sobre os infernos japoneses. São mais comuns o gozo e o bezo, esses dois aí, mas tem a Gozume, a cabeça de vaca, a mulher, a cabeça de vaca, a demônio, a cabeça de vaca. No entanto, não é só esses dois que o Pinchas, na verdade, principalmente na antiguidade foram esquecendo, existiriam muito mais outros demônios do inferno budista japonês, chinês, com outras cabeças, como de cervo, de leopardo, o que mais que tinha aqui? Tigres, leões e com cabeça de javali, com cabeça de javali eu já vi, viu, são eles que pegam essas almas e atormentam elas no inferno, colocando em camas de metal fervendo, esticam, cortam com facões a pessoa, reconstroem ela, jogam na lava, jogam nas lâminas. Eu pretendo trazer também, eu ia trazer agora, em janeiro, não deu o inferno japonês, os 10 infernos japoneses. Uma trilha bem extenso, mas está quase pronto, uma hora eu trago, trago sim. E aí vocês vão ver também mais detalhes sobre esses demônios, o inferno mesmo, porque demônios é um capítulo à parte. O fato é que eu pensei, eram vários tipos, viu, só que hoje em dia o que mais vigora hoje em dia é o gozo, o meso, a gozo-me, certo? E o, acho que era o xixi-ki, e no xixi-ki, o demônio com cabeça de javali. Tinham mais, viu, mas foram meio que esquecidos. E por que isso? Porque o budismo se originou na Índia, onde os demônios tinham cabeças de animais. Passou pela China e foi introduzido no Japão. Por isso que tem ainda, até hoje, sobra ainda o gozo e o meso, cabeça de cavalo e cabeça de vaca, no imaginário popular do Japão. Entenderam por que gozo?